Fala Joyseekers, tudo bem? Nós estamos aqui em São Paulo falando um pouco sobre Rainbow Six, está rolando aqui uma coletiva e estamos aqui com o grande Beltran. Tudo bem Beltran? Oi Felipe, tudo bem. Fala um pouco para a gente, vocês esperavam que ia fazer seu sucesso todo Rainbow Six? A Ubisoft investiu bastante, tentamos vários tipos de jogos até chegar no equilíbrio perfeito e foi muito a base de iterações de trabalho interno do time lá em Montreal. E acho que realmente valeu a pena, porque conseguimos achar o bom equilíbrio entre um jogo competitivo, agradável também para assistir. O resultado hoje é excepcional no mundo inteiro, temos mais de 25 milhões de jogadores e no Brasil ainda mais, porque temos 1.2 milhões de jogadores no Brasil. O Brasil gosta do Rainbow Six e foi um bom investimento de ter feito os operadores do BOPE lá no Rio, investir também bastante com as comunidades e os times locais para um dia, talvez esse fim de semana, ter um time brasileiro campeão do mundo. Vamos ver. Espero que sim. Fala para a gente, vocês trouxeram algumas novidades para a gente que vai entrar agora no ar em breve. O que vocês trouxeram de novidades para o Rainbow Six? Então, tudo isso vai ser revelado em breve, sobre o novo modo. Já tive vários teasers que apareceram no Facebook, no YouTube, no Twitch. E temos a chance de ter todo o time do Rainbow Six, de Montreal e de Paris, que está aqui, para trazer informações sobre o que vai acontecer tanto dentro do jogo, como dentro das competições. E vai ter um investimento muito forte do Ubisoft para fazer crescer esse cenário competitivo e investir tanto nos times, como nas competições e, obviamente, nos campeões. O Brasil vai ser assediado a final do Rainbow Six, da Pro League. Os ingressos venderam assim rapidamente, para confirmar o sucesso do campeonato aqui. Fala um pouco do que esperar amanhã. Então, amanhã esperamos muito calor, muitas vibrações, muita emoção de ver pela primeira vez os melhores times do mundo. Então, acho que para muitos jogadores vai ser uma emoção real de ver times profissionais que vêm da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. Vai ter uma torcida muito grande para os dois times brasileiros. Tem mais de mil entradas, mas vendemos tudo em uma hora e meia. Então, realmente, poderíamos ter escolhido um lugar maior, mas é bom, é bom. Somos modestos e vamos crescer. Estamos aprendendo e, próxima vez, tentaremos fazer um evento ainda maior. Mas acho que vai ter já muita gente também nas mídias sociais, no YouTube, no Twitch, assistindo. E o Brasil vai se destacar mais uma vez no cenário do Rainbow Six. Esse foi o grande Beltran nos atualizando sobre o Rainbow Six, sobre o jogo e sobre o campeonato. Fique ligado para mais informações.